Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, hoje a gente vai fazer a quest do Talismã de Adem, que fica aqui no NPC Batis, em Glúdio, tá? Perto da saída do castelo. A gente tá aqui no servidor oficial americano, tá? De Lineage 2 Classic. Vamos clicar aqui no NPC, Batis, o nome da quest chama Beginning of Adventure. É só clicar, depois na última opção aqui, a gente vai ganhar o Bracelete, o Talismã e também o Scroll pra gente encantar o nosso Bracelete e mais 10 Escapes Blessed, tá? Vamos clicar aqui, depois na última opção e aí sim a gente continuou aqui na quest. E galera, se vocês já puderem ir deixando um like aí no vídeo, eu agradeço, tá? Compartilhar então, ajuda muito aqui o canal, tá? Vamos falar aqui com a Bela, GK de Glute. E aí a quest pede pra gente matar 300 mobs em Ruins of Agony, galera, tá? Só clicar aqui na setinha vermelha que aparece na bússola, automaticamente mostra no mapa. Vamos pegar aqui a GK, pegar pra Glute, Ruins of Agony. Beleza. E a quest é só isso, galera, só matar 300 mobs. A gente pode fazer com qualquer level a quest, tá? Tanto é que a gente tá aqui com o Char 7-9, fazendo a quest. Vamos um pouquinho mais pra frente. Tem uma galera upando aqui. E aí não tem segredo, tá? Só matar os 300 mobs. Eu vou ligar a macro aqui. Deixa eu ver ali, tem gente. Aqui tá bom, ó. Agora é só questão de tempo, tá? Vamos ligar a macro, colocar aqui... Distância curta. E mandar atacar. Vamos desligar o solshot, né? Que precisa. Tá? Oito mobs, nove... Vai rapidinho, tá vendo? Só ficar aqui nesse respaw. Aqui em Ruins of Agony. Tem vários respaws ali, né? Que fica nascendo mob o tempo inteiro, ó. Então fica bem rápido fazer a quest. Aproveitando pra falar da macro aqui, tá, galera? A gente tem a macro aqui no Lineage 2, né? É só apertar o botão aqui... Que a gente começa a upar rapidinho, tá? Automaticamente, tá? Falando em talismãs, enquanto o orc vai matando o mob aí... Eu tô quase fazendo o level 4 aqui do... Bracelete de clã. Um clã coins aqui, ó. 479, falta pouco. Aí dá pra gente equipar mais talismãs, né? O talismã de Adem vai aqui, né? No caso, eu vou ter que tirar um... Tirar esse aqui, por exemplo, pra colocar o talismã de Adem. Que é a quest que a gente tá fazendo, né? Aqui, ó. Adem talismã. Rapidinho, ó. 54, né? 57. Essa quest é nova, tá, galera? Veio com o Kamael. Antes a gente pegava um box de... Bracelete... E um box de... Broche. Inclusive, eu já fiz a quest aqui no canal. Mas agora acho que não tem mais. Era um broche de 15 dias que você ganhava. Aê, beleza. 84. 85. Esse talismã a gente pode encantar ele, tá? E aí ele aumenta um pouco os status. 112. 113. O respaldo aqui é muito rápido, né? Estamos chegando na metade. 143. 44. Então assim, galera. Pra quem tá criando um char novo, automaticamente o jogo leva pro NPC ali, o Capitão Bates de Glood, tá? Mas, pra quem tem char antigo, né? Que veio com o Apidente Kamael, né? Que é o meu caso aqui. Não aparece essa quest, tá? Então, pra quem quiser pegar o talismã, é só lá em Glood e pegar a quest. Mas ela não aparece, tá? Vocês viram lá que na hora que eu cliquei, né? Nem tinha pergaminho na cabeça do NPC. 176, 177. Nossa, dropou a adena do mob azul. Olha lá, dropou de novo. Caraca. Sabia que dropava a adena de mob azul, não. Chance mínima, né? 200, hein? Faltam 100. Parece que é muito mob, mas acaba rapidinho, cara. Ainda mais se você estiver fazendo com o Charlie Avel Alto, igual a gente aqui, né? Ah, galera. Aproveitando aqui o vídeo, a gente tá com uma parcela aí com o NoPing, tá? Que é um programa que ajuda a diminuir lag nos jogos online, tá? Tem um link na descrição aí. Se você clicar, você ganha 7 dias gratuitos, né? De NoPing. Você me ajuda e ajuda o canal também, beleza? Agradeço. 246, 247, 248. Mais 50, a gente finaliza aqui. Wind Spartoy, Skeleton Bowman, Raging Spartoy, Tune Room Bugbear. O nome dos mobs, né? Eu vou mostrar encantando também, tá? O talismã. Eu pesquisei sobre os enchantes, né? A gente ganha um. Mas eu não achei como é que a gente consegue mais. Eu sei que por evento, pode vir a ter, né? Mas no jogo, acho que só tem esse por enquanto, viu? 291, 292. Quase terminando. 94, 95, bora lá. 6, 8, 9, 10. Beleza. A gente já ganha aqui um escape, para o NPC. Não precisa usar a GK, tá? Então, só usar o escape Capitão Batches. Ou Batches. E aí, é só clicar e receber a recompensa aqui, tá? Vamos lá. Beleza. Tá aqui o talismã. Tá aqui o bracelete, que a gente não vai usar, porque a gente já tem o de clã. E aqui, o talismã. E o enxante do talismã, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai encantar esse talismã. É só clicar com o botão direito do mouse. E aí, arrastar para o slot ali. Beleza, hein? Colocamos mais um. E aí, a gente tem PDF mais 5, MDF mais 5, Ataque Speed mais 10, Caching Speed mais 10, HP mais 100, Máximo MP 30. Tá? Aí, é só a gente colocar aqui, que aparece na nossa passiva. Beleza, galera? Então, esse daqui é o talismã de Adem. Fica aqui no NBC Bates e engude o Aquash. Beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Se puderem deixar um gostei, eu agradeço. Compartilhar ajuda muito o canal também. Não esqueça de curtir minha página no Facebook, que é Rafa Pebraga. Instagram, Rafael Pebraga. Inscreve no canal, se você não é inscrito. Clique no sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal